Policiais militares prenderam dois suspeitos de fudar luminárias públicas de alumínio. Ou seja, Ricardo, tá feia a coisa, hein? Aquelas luminárias do alto do poste eles estavam conseguindo levar? Sim, foram sete, não foi só uma não. Foram sete que foram furtadas ali em Marilena. Tem mais nada pro pessoal inventar também, né? Esses tempos aí eu fiz uma reportagem, estavam furtando árvore, muda de árvore de frente da residência das pessoas. Agora, luminária também dos postes. Ei, rapaz, tampa de bueiro nós já fizemos, tampa também de esgoto, aquela de ferro, né? Que é da Sanepar. Agora, luminária lá, dá uma olhada lá. Olha lá, são aquelas das lâmpadas mais antigas, né? Das ruas ali, da iluminação pública. Uma mulher que estaria receptando e um homem foram presos em Marilena. A polícia iniciou ali, o militar iniciou um patrulhamento e conseguiu encontrá-los. Depois das ruas começaram a ficar todas escuras ali na cidade. A polícia foi acionada e conseguiu prender tanto essa mulher quanto esse homem. E, ó, não são novos não, viu, Nader? Não tem cinquenta e poucos e a mulher também, cinquenta e seis anos. Estavam furtando essas luminárias ali em Marilena. Aí, Evandro Mandadori com a gente. Pode ficar posicionado aí, Evandro, que eu já falo pra você. Só porque o Alcim Prescente tá me pedindo aqui na Lenda. Então, eu falei lá...